Aí, gente, eu dei pausa ali que eu fui pegar os outros, eu deixei ali, deixei uns dois ali pra Elisiane, aí fui botar num vaso que tava tudo saindo, né? Tá vendo, minha gente? O caranguejo é trabalhoso, né? Pra pegar e pra se comer também, porque vou raspar essas bichas todinho, dá trabalho. Olha como ficou minha pia, mas é assim mesmo, né? Passar a escorra, ó. Aqui tá num limão, gente, ó. Ó, ó, limão. Espero que esse caranguejo tá muito gordo, viu? Espero que esteja, viu? Porque se não tiver gordo, eu não como não, gente. Eu sou realista. Tem que ser no escovão, né, gente? Não limpa bem lavadinha. Tem que ser no escovão, né? Tem que ser no escovão, né? Ah! Já metade do bucho, né, gente? Gente, aqui é limão, ó. Eu tô passando. Não nada a outra escovada. Bom, gente, pra não ficar muito com negoçada aí, eu vou... Dar a pausa aqui, depois eu mostro temperando. Aqui, gente, ó. Já escaldei, ó. Escaldei não, deu uma fribidinha nele, porque eu gosto. Pra ver bem lavadinho. Aí botei e comece. Agora eu vou dar escurrida ali, viu? Tá. Como a gente vai comer o pirão do carbo, né, gente? Aí é bom a gente ter, né, pirãozinho, meu pirão. Me dá aqui esse feijão. Aí, o pirãozinho do carbo aqui, ó. Aqui é os temperos, ó. Tempero verde aqui, ó. Salsa. Aqui, comece. Cebola. E... Pimentão. Coentão. Pronto. Vou botar aqui no fogo. Se não tiver cozido, eu mostro pra vocês, o seu comendo. É porque eu gosto primeiro de lavar. Porque a gente come o pirão do carbo, né? Eu come o pirãozinho dele, né? Então, a gente gosta de caprichar ele bem caprichado, né? Bom dia. Hã? Foi, pô, foi? Pô, eu sou de 40 segundos. Por quê? Oxi. Quanto minutos? Eu não apagava. Ó, gente. Bom dia, boa tarde. Como você? Boa noite. Sei que hora vocês vão ver aí, ó. Tem caranguejinho aqui, ó. Tá gordo? Se não tiver gordo, vou comer. Será que tá gordo que tá vendo? Deus me livre. Quem? Comprei. Com licença aí, gente. Que ele pegar o... Ó, gente. Cozinhe ele bem temperadinho. Ó. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Gente, isso aqui tá gostoso, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nem eu. Oxi. Dá mochila. Não, se mexer vai nem eu só ouvir. A meu colagem. Dá mochila. Dá mochila. Gente, ó. Vamos logo. Tá mochila. Tá mochila. Tá mochila. Tá mochila. Gente, ó. Gente, ó que pirãozinho, ó. Adubada, ó. 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 Tá mochila. 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 Gente, sabe? comparando, ó. Quem mandou? É com a mementa. Toma isso aí, eu não quero não. Ai, tô com a mementa suja agora, peru. Mãe. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Por que você não botou pirão no seu prato? Vou ficar tirando do meu prato agora. Por que não quis, Elidia? Você não sabe como é presepeira, não? Eu não fui perguntar a ela e a outra, eles que não criam assim. Aí quando bota o prato, a pessoa fica em cima. Aí tem hora que o cara não dá e diz assim, ah, mãe ruim, vó ruim. Não é não. Não é demais. Gente, a mementinha tá uma delícia, viu, gente? Tá gordo, querido? Minha filha pra mim ir pra rua, não precisa de um ônibus, não. Tem mais um corpo aqui, ó. Eu vim de pé. Tem mais um corpo aqui, ó. Tem mais um corpo. Mas precisa de um ônibus, hein? Como? No meio de estrada mais pedido, ó. Aí, gente, pega pro pedido aí, ó. Tá vendo? Eu não quero. Não tá isso aqui, eu nem quis, ó. Eu vim no carro de lotação. Você gosta de baixar no celular? Você gosta de me colocar seu celular perto? Por que você gosta de me colocar seu celular perto de você, mãe? Eu não queria você colocar seu celular perto de você, hein, você? Gente, tá gostoso, hein? Ah, se eu pudesse, não acabava não, velho, gente, aqui, viu? Olha. Eu tô saboreando. Delícia, gente, delícia. Eu já tava no fundo esperando o carro pra mim, né? Aí teve um que falou assim... Falou assim, Isso é o quê, isso é o quê. Carangueiro. Aí disse assim, tá gordo. Falei, tá mesmo, sério, tá. Olha só onde é que tá vendendo isso ali. Pô, isso aí já é cara. Valeu, não se corta, foi. Valeu. Mãe, minha mãe, minha mãe não entendeu nada que eu falei. Eu vou lá, eu comprei. Já tô comendo. Tinha que eu lavei bem lavadinho. Tirei a... Então, ela nem gostava falando. Eu tenho aqui, ó. Igual a gente, eu viro ali. De molho, limão. Mãe, daqui a pouco eu vou falar que o cachorro tá preso. Pode tá agitando aí, ó. Aí. Por isso, gente. O cachorro fica preso, sabe por quê? Vem o que aconteceu com o cachorro? Lá em casa? Contei. Eu não, não sei. Que morreu atropelado? Por isso que é bom deixar o cachorro preso, porque evita até de ele perder a vida. Qual que o cachorro que ela me deu? Passou uns três ou foi quatro dias lá em carro. Fechei solto. O carro pegou. O carro pegou. E aí, lá é brilha de rodagem. Aqui também é brilha de rodagem. Tem uns cachorros que ficam soltos aqui, mas ficam ainda parganando nas estradas ainda. Só deu mesmo. Aí o Dica tá preso. Mas... Olha, não tá oleoso, ó. Não sei que eu não entendi, ó. Rapaz, eu fui correndo com o preso. Fagou mesmo, né, tá? A boquinha. E como é que sabe que tá gordo? Que eles compraram, eu acho que o meio não é bem. Mas nem todos assim. Tipo, assim, compra. Tipo, eu faço sobre isso aqui e tá gordo de casa. Ah, mas... Ah, mas aí. Gente, o bicho tá bom, gente. Bom, bom. Quem pegar primeiro vai ser o campeão. Quem pegar primeiro vai ser o campeão. Aí botei no fogo. Marrom. Ele deu uma frevidinha, sacudi, sacudi. Tornilhava lá. Pra poder temperar, gente. Fomos sem nojo aqui, ó. Olha, mas esse tamanho. Esse é o burro? Não, é o burro, né? É o árebro. Acertei. Acertei. Eu tenho escolha esse ônibus. Escolar pra baixo pra cima. Aí eu encontrei dois. É. Aí eu acho que eu dei no outro. Alguém passeando. Né, não, é? Sem escolar. Coisa de governo, prefeito. Todo mundo manda. Ai, ai. É mesmo? Não, né, não. Não tem carro, não tem moto. Aí o que tem. Ninguém aproveita, filho. Aproveita. É, comida fica até. Olha um pouco. Ó, gente. Ó, gente, que tá melhor. Do prato de macarrão, com carne, arroz. O ruim é a gente procurar não ter o que comer, mas... Não tô negociando mais. Dizer que aqui tá melhor, tá? Você comer não é coisa que você gosta. Gente, vale a pena, viu? Tipo... É... Ele é bom ele comer, mas é bom comer ele catado. Porque dá trabalho, viu? Mas nada sem trabalho, né, gente? A hora que dá tá catado. Eu mesmo não gosto nada fácil. Nossa. É um catado. Agora, mãe, você faz o vídeo comendo um camarão cozido. Comendo o camarão. Ele faz o vídeo que eu vou ver. Comendo o camarão. Curuca. Mãe, lá no Rio de Janeiro tá pegando o Rio de Janeiro, tá pegando curuca já. Vivo nos estados de Nazara, né? Pegou curuca. Já arrumou a fazer o vídeo pegando curuca. É, uma hora. Curuca, gente, é parente do camarão. Sou irmão, sou irmão, sou primo. Ah, sou irmão, né? Ah, desse é o primo, né? É mesmo. Tem muita gente que sabe que é curuca, não. É. Tá catando aí, mãe? A gente vai ver aqui no meu prato. É, mãe. Tô com bebida, é? Uhum. Gente, eu tô aqui que iaiai. Gente, não foi porque eu aprontei, não. Olha a cara desse taranguejo. Ó, tá vendo? Tá um bem temperadinho aí, ó. Ele tá olhoso. Olha aqui, olha aqui. Isso aí voa. É a B. Não é a B? É o quê? É. Eu como comenta. Eu colo comenta, gente. Eu não vou colocar lá dentro, não. Se arder muito, eu vou beber. Mota lá dentro e como. Hã? Gente, que delícia. Delícia. Olha lá, derramam a pênia pra ele. Não pode, não. Só porque falou, bichado. Não, não é a senha, não. Esse cachorro não quer se amortando. Só porque o Jandrinha falou. Gente, ó. Ó. Ele entende, não é? Não joga não, hein? Pra esse cachorro não... Ó, gente. Vocês viram. Ele estava quietinho, não foi? Bom. Tô falando de jogar o negócio pra eles, é já? Não, mas eu sei. O Jandrinha falou certo. Jogar a coisa pra eles. Mas eu não quero jogar agora. que eles comecem a mostrar aí. Aí depois já sabe o que acontece, né? Não agravando, né, meu seguidor? Gente, olha como tá esse caranguejo, ó. Olha, gente, ó. Ó. Tá bom, Jandrinha. Pega um aqui, Jandrinha. Você pegou, tava amado, mas daqui tá gordo, tá ganhando? Não, abri dois agora. Mãe, eu vou pegar meu, amor, ó. Caiu. Não deixa aí. Ô, gente. Por tempo eu não comia quase nada, né? Ô, Emre, você não sacode não, hein? Pode cair o peito na hora da gente. Um dia eu comia. Com a barriga na boca. Eu apaguei a neném. No meio de uma neném. Não sei o que era desejo, ou era sambiação, não sei o que era. Eu comi pra mais de 14 caranguejos. Eu fiquei carciando. E outra coisa, tinha um pedaço de jabá, um espeto de jabá desse tamanho. Aqui, ó. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mira aí. E nós. Me esperando. Quando eu acabei de comer, tem esse pedaço de jabá. Quer mais não, é? Não. Por que, assim? Aqui. Mãe, mãe. Então nem o da panela vai queimar lá. Ei. Comi, gente. Comi igual a desvalida. Ah, quero mais. Você acha que a menina quer, gente? A menina nem comeu os caranguejos. Por que, vovô? Fecha ali. E aí, gente? Não foi nada, não. No mesmo dia me deu dois para ir. Ganhar neném, né? Tinha um parê. Tinha um parê. Já está para passar ele já agora. É que é mais de um, duas, quase duas horas. Mas ela pegou o gato e soltou. Olá, mãe. Olá, eu estou com o gato. Não sei o gudinho, não. Tem filha? E aí? Ai, mas eu não posso fazer. Esse é meu pé, mãe. Meu Deus, eu disse que não queria. Tá bom. Olha, gente, olha para esse caranguei, gente, olha, olha, o óleo dele, olha, o gato fica batendo nas pernavelas. Vou botar aqui para vocês dê, olha, o bicho foi bem cozido, gente, bem cozido, vai lá, bem cozido e bem temperado. Gente, vale a pena, viu? Eu vou comprar mais essa semana. Gente, uma vez eu fiz um vídeo aqui comendo ganhamum e eu vi tudo fora. Agora, mano, eu engordei mais de dois meses, parece que aquele bicho estava doente. Já fui comer uns caranguei também aqui e joguei fora. Olha, mas esse daqui, gente... Deixa o gato, cara, não bate, não. Não, não, não. É, gente, olha. Mãe, quando viu a casa de bode, a casa dele estava fechada ou tudo. A casa dele está fechada. 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 Se você quiser comer, quiser comer. Eu também vou querer. O que? 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 O que foi a primeira a comer foi a minha mãe. E amanhã não E o vovô foi no segundo acabar E amanhã foi a terceira acabar Aí, dá gosto, mas vou comer isso? Não como não A banha quando não tá amarelo, já era A banha aqui tá gostosa Se quiser levar pra limpar, pode levar Olha lá pra mim Quantos panelas, quantos ganham Traz lá, traz lá Traz lá pra mim Comer, comer logo, não é não, gente? Olha, olha Gente, eu usei ele tipo uma moqueca Ó Vem em conta ainda Ó, gente, eu vou comer os temperos, ó Tá vendo? Gente, aqui é o tempero, ó É, eu vou comer Ai, amai Ai, eu vou comer Peg, eu vou comer E eu vou comer É, eu vou comer Vrou É, eu vou comer Eu vou comer A mãe o 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 gente Deus abençoa a mim abençoe vocês também torna abençoar a mim torna abençoar vocês também que nunca falta um bocado na mesa importa o que seja que Deus abençoe que nunca falta na mesa de ninguém de ninguém mesmo, tá bom gente? Deus abençoe vou dar um beijo a vocês aí porque eu tô com minha mão vocês não merecem, minha mão toda grudada um beijo pra vocês, né? tchau, Deus abençoe fiquem com Deus